E me olha com o peceso, mas eu me pergunto nada Cris Beleza, estamos aqui novamente, namorado do Capial, juntamente com o Marquinho, né Marquinho? Opa! E aí, o que nós temos hoje? Uai, hoje vai ser bom toda vida, né? Vixe, tá odiando o Dian Giovanni, o seu irmão do Anny agora pra fazer um show bonito pra nós Nossos companheiros Vair e Vael vão apresentar também primeiro, viu? E a dupla de todo lado, viu? Tem o nosso grande companheiro que tá aqui presente, uma honra, que nós tá recebendo eles, viu? Vitor Ivanucci, pra semana que vem, por enquanto, tá o Guilherme Gustavo, do Clube da Viola, do Prão de Primeira também Tá me esperando todo mundo pra voltar aqui segunda que vem, viu? E agradecer a Cristina da Prata e o Demar do Ouro Arrou, trembão! E o patrocínio do Demar Ouro e da Cristina da Prata Mais uma vez, aqui namorado do Capial, com o patrocínio de Demar Ouro e Cristina Pratas Estamos aqui com essa dupla, ó, fenomenal, viu gente? Primeira vez aqui em Franca também Vemos visitar o Marquinhos, o Lucas aí, conhecer o lugar Quem sabe, em breve a gente não tá por aqui Isso mesmo, é a dupla de onde? Nós somos do Paraná, Apucarana, norte do Paraná Bem que deu pra perceber, né? São dois rapazes lindos, né? Ah, mas aqui também tem muita mulher e muito rapaz bonito, poxa Eu percebi, não é só o Paraná, não? Lá o negócio é um pouco diferente, tem uma mistura diferente Mas o povo brasileiro é muito bonito, independente de onde seja E, Cristina, a gente fica feliz aí também de estar aqui hoje conhecendo esse lugar maravilhoso A gente já divertiu bastante, conheceu o pessoal ali A casa é um fenômeno, é conhecida e tem fama por todo o Brasil O pessoal não sabe, às vezes, de Franca aqui Mas é uma casa aí que é referência por todo o Brasil Acredito que vai tomar muito mais do que só esse espaço aqui Vai tomar o Brasil todo, e a gente tem certeza disso, viu? Quanto tempo tem a dupla? Olha, a gente já tem mais de 14 anos de música Mas aí, como dupla juntos, temos mais de 7 anos A gente tem a formação como dupla E me olha com o pesesco Mas eu me pergunto a nada A do cheiro de olhos ao ventre E o sono de ouro na cama Mas a praxe é com o tenor A jura que me ama A gente se sinta Os lugares são onde eu andei Já dormi em outros braços Em outras roupas já rodei Onde eu morguei na canta E não me achei, notei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Quem sabe cantar de hoje eu sei você Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me demora É aqui que fala da felicidade Hoje eu sei o que eu sei Hoje eu consigo ver o que antes sabia O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei o que eu sei Hoje eu sei o que antes sabia Aleluia, meu Deus, quase morro e saudade Eu amo pra você, eu amei, meu coração Carregado de amor, eu não quis te ausentar Abati, eu só penso em rodar Se estou longe daqui, não importa o prazer Ser lucido, eu só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, tu vira de mim Aquele ciúme, solta no céu Vem pra beijar, quem não ia te esquecer Então, gente, o que eu lembro, a gente faz fonte Do The Voice Brasil, Deus fica próximo E a gente tem o prazer de escolher o meu parceiro O nosso técnico lá na parada lá E a gente escolheu ele cantar essa moça aqui, ó Alô, galera, nós somos a dupla Vitor e Ivan Nurti Nós também estamos no YouTube com Ademar Ouro E a gente tem o prazer de escolher 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 E a gente tem o prazer de escolher